Obrigadão, Vivi. Tá bom, obrigada. Pode ficar aqui comigo mais um pouquinho? Porque agora, pessoal, eu vou falar da Ciel Cursos, que está localizada no Diceu 2, por trás ali da Alma Viva. Gente, é uma escola de apoio educacional muito importante na região, né? E que oferece cursos de inglês, também é um polo EAD, é o polo Itararé Teresina. E já está com matrículas abertas para o curso de inglês e para as turmas de apoio escolar personalizado. Esse serviço é voltado para ajudar as crianças na alfabetização, o processo de leitura e de escrita escolar. Então, em 2025, vai ser na Ciel Cursos. Como é uma escola que tem uma quantidade de vagas reduzida, é importante que você entre em contato e já garanta a sua vaga. Tá bom? Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre a educação do Piauí, que tem dado certo e que tem expandido o conhecimento para fora das salas de aula, ganhando o mundo com novas tecnologias, impulsionando a criatividade dos estudantes e provando que o futuro está além do ensino básico. Estudantes da rede estadual arrumaram as malas. E quem havia imaginado um dia chegar tão longe? Quando a gente viu, a gente não esperava, né? Ah, eu nunca vou conseguir porque a gente se subestima. E aí acaba que se você se esforçar, você ter direcionamento, você consegue. É só você se esforçar e pensar, eu consigo que dá tudo certo. Eles foram premiados pelos seus próprios projetos, pela própria imaginação. São alunos do ensino médio que participaram do Seducaton, uma competição de programações de jogos. Os donos das melhores ideias partiram para um intercâmbio em busca de mais conhecimento. O intercâmbio, obviamente, que é um futuro bem próximo, é uma carreira, quem sabe, internacional. E eu penso no meu currículo também, né? Que com certeza isso dá um baita currículo. Eu espero poder conhecer gente nova, conhecer um pouco da cultura, conhecer mais da escola que eu vou ficar. Uma geração de estudantes da rede estadual ganhando o mundo. Algo impensável até pouco tempo. A pouca estrutura ficou no passado. Novos espaços, novo conceito e uma chance de um futuro transformado em infinitas possibilidades. Até quem vem de outro estado percebe a diferença. É o caso da Lorena, que veio de São Paulo, mas foi no Piauí que se aproximou da educação do amanhã. Está sendo uma experiência, principalmente agora, que a nossa terra, nosso mundo está evoluindo. Então é sempre bom poder saber mais, né? Ficar mais informado. As novas tecnologias ganharam as salas de aula, além de espaços próprios de imersão, dentro do ensino público do Piauí. Direcionando ainda mais aos milhares de estudantes as possibilidades do amanhã. Isso parte desde a infraestrutura das nossas escolas até uma adaptação dos nossos currículos com o que há de mais moderno em termos de tecnologia, dados, informação. Conectando essas duas pontas. Então, tanto o aluno aprende o que é o futuro do trabalho, o que são as tendências de futuro, quanto a escola serve de suporte para que ele aprenda tudo isso. O que isso significa na prática? Hoje nós estamos adaptando as nossas escolas e os nossos currículos para que os alunos tenham acesso a esse conjunto de inovações. São mais do que recursos à disposição. São incentivos que provam o impacto que tem uma boa educação. Se antes nós trabalhávamos só com o recurso do livro, hoje com a tecnologia eles só têm a ganhar. Então o interesse por parte deles cresceu e muito. O interesse em usufruir da escola de uma nova era. Por aqui, a inteligência artificial já chegou. O Piauí foi o primeiro estado a transformar a IA em obrigatória em suas escolas. Inclusive foi reconhecido pela Unesco como o único território das Américas a ter uma disciplina obrigatória no ensino médio para a inteligência artificial. Isso quer dizer que todos os nossos alunos, em todo o Piauí, estão aprendendo sobre inteligência artificial. E isso é só uma das ações, porque em cada aula, em cada disciplina, a gente está trabalhando com estímulo para que os professores possam usar as outras ferramentas tecnológicas para melhorar o processo de aprendizagem. Os investimentos feitos na nova educação do Piauí já podem ser vistos do lado de fora destes portões, em índices como o IDEB de 2023, que mostrou que das 10 escolas mais bem pontuadas, 9 são de tempo integral. Bom, os resultados que confirmam por que o ensino de tempo integral virou prioridade para a evolução que o Piauí almejava. Esses resultados mostram que os alunos que têm os melhores resultados são os alunos de escolas de tempo integral com o ensino profissional. Além disso, índice de empregabilidade com uma remuneração melhor é dos alunos de escolas de tempo integral que tiveram acesso a um curso técnico profissional, ainda mais na área de tecnologia, ainda no ensino médio. Por isso a nossa definição, a nossa decisão, porque é realmente o melhor modelo que existe para garantia de mais e melhores oportunidades aos nossos jovens. São cerca de 45 mil estudantes vivenciando em 351 escolas, uma proposta que constata que o futuro da educação vai além do ensino básico. Além dos conhecimentos, história, física, da base comum, ele vai aprimorar as suas habilidades socioemocionais, vai ter muito contato com a nossa cultura, com o esporte, com a inovação. Então, tem disciplina de inteligência artificial, o aprofundamento na língua inglesa. Então, são várias oportunidades em que esse estudante vai poder vislumbrar novas oportunidades no seu futuro. Resultados nas notas, expectativa de formação de cidadãos do futuro e mais, a chance de ir muito além dos livros. Essa ampliação do tempo na escola oportuniza esses outros momentos. Ele tem o judô, ele tem o jiu-jitsu, ele tem a noite, assistindo até 8 horas da noite, ele tem o esporte educacional, que se ele quiser, ele pode ficar aqui. Aos finais de semana, a escola também é aberta para a prática de esporte, além de um ambiente acolhedor. Por ser uma escola de tempo integral, a gente adquire mais conhecimento em tão pouco tempo, porque um ano é muito pouco para quem estuda em um turno só. A cada novo ano, mais conhecimento. Quem chega ao ensino médio tem a possibilidade de ir para a universidade, mas já sai com a capacidade de assumir um novo emprego. Na grade curricular, os estudantes escolhem cursos técnicos que capacitam a mão de obra logo que saem da escola. As pessoas pensam que, por fazer um curso técnico, está podando a oportunidade de um aluno entrar na universidade. Não. Ele só ampliou. Por quê? Porque a gente trabalha com pessoas de uma condição financeira, digamos assim, média, classe média, abaixa. Então, quando ele sai daqui, ele precisa, para entrar na universidade, ter um trabalho para custear esses estudos. O curso técnico abre as portas para esse mercado de trabalho. A imagem de estudantes ganhando o mundo nas asas do conhecimento parecia sonho. É o presente apontando para o futuro. Estudantes chegando mais longe. Estados Unidos, Coreia, o mundo inteiro fica mais perto com tecnologia e o novo conceito de um aluno em tempo integral. Uma série de transformações, de inovações, para nós prepararmos melhor os nossos jovens para o mundo do trabalho, do presente e do futuro, cada vez mais tecnológico. Estados Unidos, Coreia, o mundo inteiro, era um aluno emungo. Associação. 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 Osas.